Olá, tudo bem? Na palavra do dia, dê valor a quem te valoriza. Nunca se esqueça de que um dos amores de sua vida é você mesmo. Sim, você é especial. E você não deve deixar de lado o seu amor próprio e ficar implorando o amor e a presença de alguém. Se há alguém que não te procura mais, não quer estar presente, é porque essa pessoa não sente a sua falta e certamente quem não sente falta não ama. E quando você tem amor próprio, quando você se dá valor, não fica correndo atrás de quem não te valoriza. É você quem escolhe quem você coloca em sua vida. E também deve ser você quem define quem vai continuar nela. Portanto, ame-se e não viva numa mentira, achando que somente com o seu amor bastará. Porque a cada vez que se sentir só novamente, vai doer. E vai doer de novo. Até que a sua vida siga baseada na verdade. Porque a verdade também dói, mas dói e passa, enquanto que a mentira dói e volta. Insistir com quem não te dá valor é perder a sua identidade, é deixar que o rumo da sua vida seja conduzido por quem não te valoriza. Então, dê valor a quem é recíproco, a quem te valorize, gaste seu tempo com quem te dá prioridade, com quem quer estar com você e não com quem te vê apenas com mais uma opção. Lembre-se de que você é especial. Ame-se e não suplique um amor por pena, por obsessão ou por teimosia. Agora, para você que tem quem te valoriza, que queira estar com você, faça o mesmo por esse alguém e vá ser feliz. Sejam felizes. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.